Augusto, boa noite a todos, boa noite Cassiano Super Educado, Augusto, boa noite. Lucro do Itaú quase igual ao Banco do Brasil, por que a diferença de cotação é tão grande? Porque, primeiramente, é entender como é que funcionam as ações. Quando você tem as ações de um ativo, você tem o quê? Um bolo dividido em vários pedaços. Não é o mesmo número de pedaços para todos os ativos, certo? Você vai ter ali, quando você pega, por exemplo, o Neo Grid Ocean Pack, que tem o preço próximo, o preço próximo quer dizer zero. Porque uma delas tem X milhões de ações e outra delas tem um Y milhões de ações. Então, a primeira coisa de entender é que o preço, a cotação dos ativos não é comparável, em nenhum caso. Para ser comparável, o preço dos ativos, eu teria que ter paridade entre tamanho do bolo, tamanho da operação, número de ações. Então, assim, o preço, a cotação dos ativos não tem comparabilidade nenhuma. Neo Grid a R$2,00, Ocean Pack a R$2,00 não é a mesma coisa. O número de ações é diferente, o tipo do bolo é diferente, não dá para fazer essa equivalência. Então, basicamente, querer comparar cotação no seco não existe. A ideia de o Banco do Brasil está R$30,00 e o Banco Itaú está R$30,00, o número de ações é completamente diferente, de uma operação completamente diferente. Então, não dá para querer fazer esse tipo de comparação. Esse é o ponto com relação àquilo ali. Não faz qualquer sentido. Outra coisa é essa, vale lembrar também, você tem que ver lucro dentro do que você está girando. Você tem operações que têm lucro de valor absoluto consideravelmente maior do que o Banco do Brasil e que estão em um caminho descendente. Por quê? Porque, justamente, você tem que avaliar lucro versus tamanho da operação, versus tipo da operação, versus como a operação se comporta. Não dá para fazer esse tipo de avaliação simplista.